A Poucos Dias Dos sentimentos apartei os mais pequenos Deixei em casa com a saudade de bailar Como é bonito ver o sol que vai sepor E a lua cheia na prata do barbicacho Segui os olhos de um sonho feito de amor Ouvindo o ronco de uma gaita de oito baixos Tirei o rumo pelo som do vozerinho Deixei o zaino pelo faro me levar Numa restinga no calor do rancherinho Achei o baile que saí pra procurar Cheiro de extrato amor gaúcho recendia Além da porta dos desejos mais ardentes E os devaneios pari-passo com as gurias Se levantavam da rama da minha frente Entrei de lado e dei de mão numa pinguança Varei a noite fungando que nem tatu De manhã cedo quando o sol abri a cancha Tava chegando no meu rancho em Cango Sul Guardou comigo no bolso do lado esquerdo Fios de cabelo que arranquei da carapinha Dali por diante pra afogar algum recuerdo Saio mais cedo pra pousar depois da linha Música 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 Legenda por Sônia Ruberti